Depois de oito anos de união, a realização de um sonho para Valtteri Glaucinda. Olha, estamos há oito anos e agora estamos completando o nosso sonho, né? Depois já de filhos. É claro, é meu dia. O casamento tem que ser assim, com pompa e circunstância. Com tudo que eu tenho direito. Para Jackson e Simara, o momento é ainda mais especial, porque a filha Ana Angelina é a dama de honra. Cinco anos. E resolveram agora oficializar. Isso. Por quê? Porque desde quando nós começamos, nós tínhamos a vontade e o sonho de ter uma filha como dama de honra. Aí que chegou agora a oportunidade, já que ela cresceu, aí chegou a hora certa. Estou muito feliz. Já sonhava com isso há tempo? Não imaginava. Até se emociona, né? Os casais entram em fila no tapete vermelho. Cerca de duzentos a caminho do altar. A maioria deles já vive juntos e quer ver a união reconhecida legalmente. Ao som da marcha nupcial, os noivos vão se acomodando. Na cerimônia, palavras de apoio, de incentivo. De reconhecimento. De reconhecimento. Os juízes de paz seguem o rito e os casais respondem a pergunta essencial. Juramentos, trocas de aliança e o beijo selam o compromisso agora colocado no papel. Só resta assinar o documento e certificar o que já é fato. A família, o casamento é o cerne da sociedade. Realmente é muito importante e tem todo o nosso apoio. O casamento comunitário é uma promoção do Poder Judiciário por meio da segunda vara de execuções fiscais e registros públicos da comarca de Porto Velho. Conta com a parceria do SESI. Todo o procedimento é de graça, mas isso não significa ter de abrir mão dos sonhos. Nós fizemos uns cálculos aqui que, se individualmente, eles iriam gastar mais ou menos 10 mil reais no cerimônia dessas. Cada um. Isso é um aspecto muito importante para eles. É a sexta edição do evento. Mais de 500 casais já aproveitaram a oportunidade. Desta vez, os cartórios colaboraram com capas para os documentos. Desta vez, os cartórios colaboraram com capas para os documentos. Desta vez, os cartórios colaboraram com capas para os documentos.